E aí galera do Youtube, ligado aí nas lives do dia, vamos conferir as principais lives pra esta quinta-feira, dia 23, galera, se faltou alguma live, deixa aí nos comentários, vamos conferir as principais lives que rolam aqui no Youtube e também nas outras plataformas. Mais orações, vamos para as lives pra esta quinta-feira, e na plataforma Multishow, TVZ, tem João Elma, a partir das 18h30, você não pode perder galera, vamos para a próxima. Antes de iniciar a próxima galera, vou deixar aqui o alô aos nossos parceiros, o canal JBMotos, aquele abraço e também o canal Coisas Nordestinas Oficial, o canal que você está vendo aí na tela. Então galera, vamos para a próxima live de hoje, e hoje tem live de Natal com Edinho, Neoliveira e a Leilani, uma super live no Youtube a partir das 20h, você não pode perder, claro, vou deixar o link aí na descrição para você acessar essa super live com Edinho, Neoliveira e a Leilani. Então é isso galera, obrigado a todos pela atenção, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, deixe seu like aí para fortalecer, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.